Olha, já tá chegando junto aqui comigo também, minha querida Kelly Martins. Tudo bem, dona Kelly? Tudo bem, e você? Que bom. Olha, a Kelly tá vindo aqui, gente, justamente pra falar de uma situação bastante delicada que tá acontecendo lá no Jupiá, que tem registrado grandes aglomerações, principalmente por causa do calor, mas também sempre, na maioria das vezes, no final de semana, né? Exatamente, Rudi. Ao longo da semana, nós falamos aqui sobre várias denúncias dos moradores ali da região do Jupiá, que estão sofrendo aí com a aglomeração. Temos até imagens aqui, essas imagens enviadas justamente pelos moradores que estão se queixando aí da aglomeração, da algazarra, de motoristas embriagados, dando ali risco no trânsito, cavalinho de pau. Nós mostramos aqui algumas reportagens falando justamente sobre isso, dizendo que a Polícia Militar está preparando uma ação específica ali nessa região do Jupiá. E hoje, Rudi, eu conversei com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar e ele explicou como que vai ser essa ação, o motivo dessa ação e também as denúncias que eles têm recebido no 2º Batalhão. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Quando nós tomamos conhecimento de que pessoas que têm muitos, infelizmente, pessoas estão ali incomodando os moradores do bairro Jupiá, fazendo algazarra, perturbação de sossego, tirando a tranquilidade e a paz pública das pessoas, e além da questão do trânsito, o custo de bebida alcoólica, de pessoas dirigindo alcoolizadas, correndo risco de causar acidentes, nós já encaminhamos uma equipe de inteligência ao local, já foi realizado o levantamento e nós iremos realizar uma operação lá. Tem alguma previsão de quando isso pode acontecer? Brevemente nós faremos essa operação. Nós não vamos aqui divulgar o dia que nós faremos essa operação para não prejudicar o fator surpresa, o elemento surpresa, certo? A ideia é flagrar o maior número de pessoas cometendo crimes e autuá-las, autuá-las sim, e conduzir para a delegacia. E se tiver a situação envolvendo também com relação a condutores não habilitados, a gente sabe que tem muita gente que é ali, infelizmente, na cidade, que está dirigindo o veículo e não tem habilitação, certo? Não possui habilitação. Nós temos vários acidentes de trânsito aqui que envolvem pessoas que não são habilitadas, sequer tem CNH. Então nós vamos fazer não só a parte criminal, mas também a parte administrativa de trânsito e está realizando uma operação ali no bairro Jupiá. E eu concito a todos os moradores da cidade, por favor, se identificarem pessoas causando perturbação do sossego, prejudicando o sossego das pessoas, com algazarra, com baderna, com bagunça, por favor, mande via WhatsApp, fotos, imagens, é anônimo, certo? A pessoa não precisa se identificar. E o telefone é 3919-9700. Por favor, comuniquem à Polícia Militar. Nós temos a Central 190, é o nosso canal de emergência, e também agora, via WhatsApp, podem estar encaminhando fotos, imagens, vídeos, para que nós possamos promover as operações que serão realizadas pela Polícia Militar para preservar e garantir a segurança pública da nossa sociedade. Então, vamos lá.